O Supremo Tribunal de Justiça decidiu que um homem com mais de 60 anos de idade deve dividir o prêmio da loteria com a ex-companheira. Já os demais bens do casal devem ser compartilhados se ficar comprovado esforço comum para aquisição. O caso analisado envolve uma família de Santa Catarina. O juiz de primeira instância havia determinado a partilha dos bens, mas deixou de dividir o prêmio da loteria por entender que não é possível comprovar que o valor recebido tenha sido fruto de esforço mútuo. O Tribunal de Justiça catarinense determinou tanto a partilha do prêmio como também de todos os bens adquiridos durante a convivência do casal. A comprovação do esforço comum foi considerada desnecessária porque a convivência já seria prova de cooperação dos cônjuges. No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que a ex-companheira só receba parte dos bens adquiridos durante a união estável desde que fique comprovado o esforço em comum. Quanto ao prêmio de loteria, o relator considerou que a partilha do valor não ofende a proteção que a legislação confere a quem tem mais de 60 anos, já que os ganhos aconteceram durante a união. Por isso, não há que se falar em matrimônio realizado por interesse ou em união meramente especulativa.